O governo federal abre o concessão dos 304 quilômetros de extensão da rodovia da BR-381 no trecho da saída de Belo Horizonte a governador Valadares. O trajeto corta 21 municípios da capital mineira até o leste. No projeto de concessão está prevista a duplicação de 134 quilômetros de pista. Curvas sinuosas, asfalto em más condições e pontes precárias. É esse o dia-a-dia de quem enfrenta a BR-381. Neste momento estão retirando o guarda-reio para fazer o trabalho. Aquela marca amarela é onde vai ser feita a abertura para esse trabalho. O vídeo foi gravado no início deste mês. Uma erosão na cabeceira da ponte sobre o ribeirão Onça Grande, em Jaguaraçu, deixou o trânsito completamente interditado e por horas. Só foi liberado depois que o local não oferecia mais riscos. Situações assim são comuns para quem trafega pela BR-381 em direção à capital mineira. A expectativa é que os problemas possam ser resolvidos com a concessão da rodovia, aguardada há décadas. O leilão foi marcado para esta sexta-feira. Até o momento, três empresas manifestaram interesses em participar. A nossa expectativa dessa vez é extremamente positiva. Primeiramente que a NTT, ouvindo aí todas as empreiteiras, as concessionárias do Brasil, ela fez várias adaptações ao projeto de concessão. O TCU também foi sensível a todas essas questões e aprovou esse edital do leilão. Então, assim, estamos com a expectativa muito positiva. Já temos em torno de três empresas manifestando interesse. Tivemos mais de 300 questionamentos à NTT, o que significa que as empresas realmente estão interessadas e querendo participar mesmo. Então, a expectativa é a melhor possível. O trecho a ser concedido soma 304 quilômetros de extensão. Inclui 21 municípios entre Belo Horizonte e Governador Valadares. No projeto de concessão, está prevista a duplicação de 134 quilômetros de pista, implantação de faixas adicionais em 138 quilômetros e 11 mil metros de vias marginais. A nossa expectativa, sem dúvida nenhuma, é com essa concessão, com essa duplicação, o leste de Minas se torne um novo vetor de desenvolvimento de Minas Gerais e realmente possa atrair muitos investimentos para essa região e trazer o desenvolvimento econômico e, além de tudo, também tirar esse nome horrível da nossa rodovia da morte e transformar em rodovia da vida e das oportunidades. O projeto de concessão da BR-381 prevê investimentos da ordem de 10 bilhões de reais em 30 anos. Na concessão, ainda está incluída a implantação de cinco praças de pedágio entre Governador Valadares e a capital mineira. Com a contratação da empresa, a expectativa é de que as obras sejam concluídas em até oito anos. A recuperação da estrada é de construção de praças de pedágio. Então, em torno de um ano e meio, a gente já terá uma rodovia já transitável, né? Já bem melhor. E aí, em torno de oito anos, a duplicação. Olha só, e mais uma vez não rolou. No fim da tarde de hoje, o leilão da concessionária para a BR-381, entre Belo Horizonte e Valadares, foi adiado por falta de interessados. O previsto para acontecer nesta sexta-feira, que era entrega desse trecho conhecido popularmente como Rodovia da Morte, continua como uma das principais demandas viárias de Minas Gerais. Nas últimas décadas, um drama que vem lá da iniciativa privada e fazia parte do cronograma de obras do Programa de Aceleração do Crescimento do Pacto do Governo Federal. Portanto, vamos aguardar sinas dos próximos capítulos. Eita!